Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo. Eu quero deixar mostrado para vocês alguma coisa bem legal. Essa é a segunda vez que estou jogando o jogo do Resident Evil 8 Village. E até o momento todos os itens que eu tinha são aqueles que a gente consegue na primeira vez que a gente joga. Mas existe uma arma que é a melhor de todas, que não fica disponível para ver até que a gente jogue a primeira vez. Ela já tinha aparecido para mim antes, que seria essa aqui. Ela é a magnum, ela é a mais forte do jogo. Ela chega de poder de fogo quando a gente dá os upgrades nela para acima de 4000. Então, bem dizer, é a melhor arma do jogo mesmo. Eu joguei até agora e estava jogando para juntar dinheiro e finalmente tenho o suficiente para comprar ela. Vou fazer isso. E agora eu vou jogar para tentar deixar dinheiro o suficiente para fazer os upgrades dela. Que tem dois. E mais a melhoria de poder de fogo, canetes de tiro, velocidade de recarga e capacidade de munição. Só que como vocês podem ver eu tenho só 56 mil de dinheiro. Eu vou precisar juntar em torno de uns 2 milhões mais ou menos para conseguir finalizar o upgrade total dessa arma. E depois que a gente pegar esse dinheiro eu quero pegar a munição infinita para ela e liberar. Fala meus amigos, retornei. Fique à vontade para examinar as mercadorias. Eu tenho comprado. Eu tinha comprado antes a Magnus Stack. E finalmente agora eu tenho dinheiro suficiente. Quase 2 milhões aqui. Percebi que esta... Comprar todas as peças personalizáveis desta arma. Agora vamos no Armeiro. Vamos... Ah, ah! Ah! Deixar no máximo esses itens. Um momento por favor. É grana, hein? Se você parar para pensar. Deixe comigo. Mais... Saquem só. Quatro mil e quinhentos de poder de fogo, hein? Hum! Lembrando que eu salvei antes de fazer isso, porque apesar de ser uma arma do jogo eu ainda vou ter... Ó, sobrou 115 mil do que eu tinha, dinheiro. Então se vocês estão atrás dessa arma, lembrem que são 300 mil dela e mais... vamos chutar uns 2 milhões e 200 pra você conseguir deixar ela full. Praticamente isso. Beleza, a gente deixou a arma no máximo. Vamos sair do jogo. Eu já salvei, tá? Vamos lá. Vamos aqui no bônus. Loja de conteúdo extra. Aqui. 120 mil PC. Eu tenho 145 mil por sorte. Então... Comprado. Sobrou só 25 mil. É muito dinheiro, mas... É aquela história, né? É a melhor arma do jogo, gente. Então... Mais recente, sim. E agora, finalmente... Temos essa arma. Deixar ela equipado pra cima. Vamos descarar-se. Ela perdeu... Perdeu... Os equipamentos que estavam equipados nela porque eu não zerei, tá? Por isso que eu falo pra vocês que é bom salvar. Volto aqui pra minha carteira. Voltei com 191. Arranjei novos itens para você, senhor Windows. Um milhão novecentos e quarenta e um... Um milhão novecentos e dezoito mil quatrocentos e dez leis. Então... Repito. Se vocês estão interessados na pena, vale muito a pena. No meu caso... Eu acho até que eu vou acabar usando ela mesmo. Equipar ela no full. Pra usar ela no jogo a partir de agora. E até pra conseguir fazer as outras... Gameplays que eu quero do speedrun. E completar o... Modo Villa das Sombras. Pra usar essa arma. Então... É isso aí, galera. Só pra deixar mostrado aqui. A munição infinita. E como vocês fazem esse esquema pra manter o dinheiro. Ah, sim, sim. No meu caso... Eu já tinha comprado... Sentir fome... É estar vivo. Essa arma aqui... Eu já tinha deixado ela com munição infinita. Então voltou a zerar. E o rifle também. A próxima aquisição que eu pretendo fazer... Vai ser a grana de launcher. E assim por diante. Até a gente conseguir todas as armas completas. Beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau.